Música Nem de sapo e nem bravo. Em vez deles, foram Charles Leclerc e a Ferrari que conquistaram a pole position do grande prêmio do Azerbaijão. Uma tremenda surpresa, mas não foi a única. Quem vai completar a primeira fila desse grid vai ser Lewis Hamilton, com a Mercedes que praticamente renasceu das cinzas. Só isso já dá pra ver que não foi uma classificação normal. Longe disso. Mas foi ótima, super empolgante. O final é que foi um anticlímax. Foram nada menos de quatro bandeiras vermelhas, duas delas só no Q1. Teve mais uma no Q2. A última foi no Q3. E impediu a batalha final entre Leclerc e sete outros pilotos. Esses pilotos não tiveram chance de melhorar suas posições porque não puderam completar a volta final. Uma pena, podia ter sido o melhor qualifier dos últimos anos. Vários pilotos vinham melhorando seus tempos na segunda saída. Podiam até ter tirado a pole posição de Leclerc. Mas a bandeira vermelha não deixou. Depois da classificação, o tema das conversas era a sorte de Leclerc e a falta de sorte dos outros. Todo mundo lamentava a bandeira vermelha e com razão. Mas não se pode deixar de dizer que Leclerc só ficou com a pole porque foi o melhor na primeira saída. Não cometeu nenhum erro maior e foi 232 milésimos de segundo mais rápido do que Hamilton. 345 mais rápido do que Verstappen. Ninguém esperava por isso. Nem mesmo a Ferrari, como deixou claro o chefão Matias Binotto, quando tentava explicar a segunda pole consecutiva de seu primeiro piloto. Segundo ele, tudo foi acontecendo passo a passo. A Ferrari, e todo mundo, já sabia que o carro é muito bom em trechos de baixa velocidade, que tem excelente aderência mecânica e traciona como nenhum outro. Mas tem problema nas curvas de média e alta velocidade. Só que em Baku não tem curva de média nem de alta velocidade. Por isso eles decidiram usar uma asa bem pequena para contornar outra deficiência da Ferrari, que é a pouca velocidade nas retas. Mas mesmo assim ninguém esperava tanto. Quando terminou o Q2, com Leclerc quinto e Sainz em sexto, toda a equipe achava que se os pilotos conseguissem repetir essas posições no Q3, seria bom demais. Mas quis a sorte que Leclerc entrasse na reta de Baku, aquela de 2.100 metros, pouco atrás de Hamilton, na primeira saída no Q3. Hamilton vinha sendo puxado no vácuo por seu fiel companheiro Valtteri Bottas. Foi o que bastou. Com o ganho de velocidade do vácuo duplo, Leclerc voou na reta e pulou para primeiro, bem mais rápido do que todo o pelotão. Mas ainda tinha a segunda saída. E Hamilton, Verstappen e até Sainz ainda tinham pneus novos. Leclerc precisaria ser ainda mais rápido. E, na verdade, as chances não eram tão boas assim. Mas nem precisou. O novato Yuki Tsunoda, que tinha entrado no Q3 pela primeira vez, bateu na curva 3 e provocou o fim do qualifário. Parecia uma repetição de Mônaco. O pior é que, naquela volta, todos estavam melhorando seus tempos, inclusive Leclerc. Quem vinha mais forte era Max Verstappen. Hamilton também vinha forte, mas não contava mais com o vácuo que Bottas tinha lhe dado na primeira saída. Sainz, que já tinha ficado furioso com a bandeira vermelha em Mônaco, vinha um décimo e meio de segundo mais rápido do que tinha sido antes. Ele acabou batendo na tentativa de evitar o carro de Tsunoda, mas não fazia diferença, já que ele não ia mesmo completar aquela volta. Todo mundo vinha melhorando, até Bottas, que tinha se sacrificado duas vezes nesse sábado. Além de puxar Hamilton na primeira saída, ele foi o escolhido para usar uma asa traseira maior do que a do companheiro, mais eficiente em curvas de alta e média velocidade, que não existem em Baku, e prendem o carro nas retas. Isso porque a equipe não tinha certeza de que a asa pequena seria eficiente, e por isso colocou cada piloto em uma condição diferente. Esse, aliás, foi um assunto que Toto Wolff, o chefão da Mercedes, evitou comentar. Perguntado o que foi feito para o carro do Hamilton melhorar tanto, ele respondeu que foi a colaboração dos engenheiros que tinham ficado na sede da equipe, na Inglaterra, combinado com os que estão lá no Azerbaijão. A explicação de Hamilton foi diferente. Ele disse que o carro ainda estava péssimo no treino da manhã e que alguma coisa feita antes da classificação mudou o carro da água para o vinho. Foi exatamente entre o treino da manhã e a classificação que a asa pequena foi instalada no carro de Hamilton. Já Bottas, que continuou com a asa grande e vai largar em décimo, confirmou que seu carro continuou tão ruim no Qualify quanto vinha sendo desde a sexta-feira. Mesmo assim, Bottas não se dá por perdido. Ele acha que a corrida vai ser complicada, com muitas entradas do Safety Car, e que ultrapassar nesse circuito não é um problema. Além da reta longa, há uma segunda zona de DRS onde se pode abrir a asa traseira e ganhar mais velocidade. Se essas retas animam Bottas, elas preocupam os pilotos da Ferrari, que vão largar em primeiro e em quinto. Eles sabem que será muito difícil manter suas posições. E ainda tem que controlar o desgaste dos pneus, que normalmente já é alto e deve ser ainda maior usando as asas pequenas. Elas reduzem a pressão aerodinâmica e os pneus acabam lixando na pista. Esses fatores levam a pensar em uma corrida indefinida. Tudo aponta mais para uma luta entre Verstappen e Hamilton, mas uma luta sem favoritos. Na simulação de corrida, na sexta-feira, a diferença de tempos foi a favor da Red Bull, mas foram apenas sete milésimos de segundo, o que aumenta a importância do momento da troca de pneus. É por isso que Bottas não se deixa bater. Nem ele nem outros pilotos que vão largar atrás de onde poderiam estar. Como o Lando Norris, da McLaren, que foi o sexto, mas vai largar em nono por causa de uma punição exagerada dos comissários esportivos. Ou o outro piloto da Red Bull, Sérgio Pérez, que foi surpreendido pela bandeira vermelha no Q3 e vai largar em sexto. Não é uma má posição, mas em momento algum Pérez esteve abaixo do terceiro lugar. Nem nos treinos, nem no Q1, nem no Q2. Ou até Fernando Alonso, que começa a se mostrar mais à vontade de seu Opini e vai ter de se contentar com o oitavo lugar no grid. Alonso também passou todo o fim de semana entre os dez primeiros. Resta ver onde vão ficar as duas Ferrari. As dificuldades são muitas, mas elas não param de surpreender. Para elas, e também para todos os outros, a estratégia de troca de pneus vai ter de ser perfeita, assim como usar as prováveis entradas do Safety Car. Aproveitar essas chances e tirar tudo que o carro tem para dar, sem arruinar os pneus, vai ser a chave do sucesso. Mas isso todo mundo sabe, e falar é fácil. O difícil é fazer acontecer. Pelo que você viu até agora, essa corrida vai ser empolgante. A gente pode até apostar em um ou em outro, mas ninguém sabe quem vai ser o vencedor. Por hoje é isso. Eu volto amanhã na live, que vai começar às oito e meia, meia hora antes da corrida. Eu vou deixar o link da live aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E espero vocês lá. Obrigado pela atenção, e um grande abraço para todos vocês.